A semana começou mais tarde após o feriado, com resultados de vendas de veículos nada animadores. Nesta terça-feira, a FENABRAVE divulgou os números de emplacamentos. De janeiro a outubro, as vendas caíram mais de 24% na comparação com o mesmo intervalo de 2014. Foram emplacados 2.140.000 veículos. A queda mais forte foi a do segmento de veículos pesados. Foram vendidos apenas 79.000 caminhões e ônibus no Brasil nos 10 meses do ano, em queda de 42%. O ranking de vendas também traz novidades importantes. O Chevrolet Onix tomou mais uma vez a liderança mensal e foi o veículo mais emplacado de outubro. Com 11.000 unidades. O Hyundai HB20 é outro destaque. O carro ficou na segunda colocação, destronando o Fiat Palio para o terceiro lugar do ranking de vendas. Ainda assim, o Palio mantém a posição de mais emplacado no acumulado do ano. As mudanças também chegaram ao segmento de utilitários desportivos. O Jeep Renegade foi o SUV mais vendido do Brasil. O modelo feito em Pernambuco superou o Honda HR-V, o Renault Duster e o Ford EcoSport. Você confere mais notícias no portal Automotive Business. Os dados completos da Fena Brav já estão na área de estatísticas. Assine o nosso canal e confira os vídeos com novidades automotivas. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri